Vitor, porque dessas coisas modernas, de motivação, de chupitivo, o que é que mais tem rito? Que disco, chupitivo? O que é isso? Chupitivo é quando pega uma, sei lá, Uber foi de chupitivo para transporte, sabe? Foi de chupitivo para a parada que... Eu vou parar de gravar aqui. Chamei aqui porque a sua loja não vendeu absolutamente nada, no pleno Natal, nada, zero, no Natal. Eu te pergunto, Ronaldo, por quê? Porque você, agora que é o livro, deixa eu ver. É isso, porque você mesmo diz, isso, porque você mesmo diz, no livro que você escreveu, que a moda é fazer gente feliz. Não lembro dessa parte, não. Tá no título. A moda é fazer gente feliz. Entendi. E aí, Natal? A gente vai botar as pessoas na gangoa. A gente vai muito perto. Ninguém chega tão perto assim de mim. Eles saem polo. Eu preciso dar uma ação para o Daniel. Você vai ouvir o livro. Magal, o que é que te irrita nessas coisas novas? Nada, eu queria trabalhar no lugar desse. Queria mesmo? Infelizmente, eu trabalho num lugar que parece uma fábrica da União Soviética. É mesmo? Fica aí a crítica aí, pro pessoal aí que escolheu esse prédio maravilhoso do Porto de Ponte. Todo dia eu vou trabalhar, parece que eu sou um operário. Um operário russo lutando por Lênin. Tá bom. Lênin? Vou dar um exemplo pra vocês de coisa que me ria dessa espécie nova. Que ninguém tenta assistir. Lembra-se? É... Suquinho que fica feito por jovens pirimitantes cansados das mesmas. Da São Salvador. Ah, isso é conversa. É conversa. O Brownie, igual o Brownie também. O Brownie tem até essa coisa, né? Não é só um Brownie, é uma atitude. Lifestyle. A gente não vem de Brownie, a gente vem de Lifestyle. Você disse que nós somos uma família unida por um sonho. O sonho de fazer um país sonho. Ih, me fudir. Fui mal. Tudo bem, tá ótimo. Tá ótimo. E o final é o Kibre gritando com o cu do... E eu nunca vou esquecer, cara, que ele realmente abriu a minha bunda e gritou e eu senti o vento, cara. Eu nunca tinha senti essa sensação, cara. O vento da emissão vocal cutucando o meu anjo. Mas pode ir pra ventrar. Chefe, chefe, desculpe interromper. Aconteceu um desastre. O que houve? É filial de Campinas, eles estão precisando falar pra você. Alô! E cuou por dentro de mim, cara, o grito dele. Foi a situação mais incômoda que você já passou? Certamente não. Certamente não. Mas incômodo foi quando eu me depilaram inteiro e eu gastei... O dobro do que eu ganhei, eu gastei num creminho, filho da puta, caro pra caralho. Eu fiquei todo empolado, cara. Me rasparam. Fiquei todo empolado, cara. Cara, nesse tripé não tem vender, não? Não. Mais um. O que seria o tripé do porta? O tripé do porta é divertir, inspirar e provocar. Show. Vou fugir aqui. Daniel, qual seria? O que? O tripé do porta. Incitar, excitar, excitar e ofender. Ofender, maldizer. Ofender, maldizer e constranger. Abusar, tirar direito. Molestar. Tirar direito. Sei lá o que mais. Molestar. Molestar. Ainda não chegou a... Ofender. Molestar e denegrir. E denegrir. O crédito é ele dando bônus do fim do ano. É um abraço, um beijinho, um carinho. Mais um crédito de beijinho e abraço. Bitcoin era exatamente isso. Acho que tem alguém meio carente aí escrevendo. O importante é que esse é o último da fila. Tá bom. É de lá, último da fila. Elemento do emprego. E gulina. É disso que eu gosto. Então eu quero que você saia por aquela porta. Incentive o povo brasileiro a sonhar cada vez mais alto. Inspirar, emocionar e divertir. Uou! É de lá, último da fila.